Vem, meu bem, se eu tá vindo. Muito obrigada por ter vindo. Cara, me passa um filme na minha cabeça, né? Porque eu passei a minha infância acompanhando vocês. Foi época de Furacão 2000 e era o momento. Você lembra a primeira vez, na sua infância, que você escutou funk? Que eu lembro, assim, na minha infância. Carnaval. Festinha de... Porque naquela época, assim, infância, eu fui criada no Irajá, né? Então, hoje em dia, não existe mais isso. Hoje em dia, as crianças são tudo pela internet, é de celular, ninguém sai mais pra brincar na rua, até porque hoje o dia anda muito mais complicado do que antes. É verdade. Então, naquela época, eu brincava na rua, enfim. Eu tinha festa de Dia das Crianças, festa de Páscoa. Então, assim, juntava a criançada toda. Então, eram várias gincanas. Então, tinha várias músicas. Então, eu escutava... Vários funk de Jay Malboro. É... O Willi... Nossa, muita gente mesmo. Mas, assim, adorava dançar. E como foi surgindo essa questão de... Vou virar cantora de funk, vou entrar pro funk? Então, é... Na verdade, eu nunca sonhei com esse mundo atual que eu vivo hoje. Nunca foi um sonho... Eu sempre disse assim, Mãe, o que que você vai ser? Vai ser o que quando crescer? Estuda? Vai faculdade? Não, eu quero... Vou ser professora. Ou então, o meu sonho, vou servir a marinha que eu... Amava aquela farda maravilhosa. Né? E comecei a estudar pra isso, enfim. Passei por vários trabalhos, enfim, lanchonete, posto de gasolina. E aí, surgiu do nada, já trabalhando no posto, surgiu o convite pra trabalhar na gaiola das Popozuras que já tava começando. Mas largou o posto ou continuou? Não, eu continuei no posto, continuei no posto. Só que era finais de semana, então eu trabalhava no posto no final de semana, domingo sim, um não. Aí comecei, aí começou quinta, sexta, ia pro posto já direto, sem dormir. Aí saia duas horas da tarde do posto, largava. Aí foi indo assim, foi indo. Só que começou a apertar, tipo, três show numa noite, quatro show na outra. E aí às vezes sexta, no sábado, eu chegava muito cansada em casa. Sabe aquele que você fala assim, ai, vou só tirar uma cochilinha aqui, já vou levantar? Dez horas da manhã, o telefone de casa na época, que não tinha nem seu lar. Cordar assustada. O pessoal do posto, Valesca, cadê você? Olhar dez horas da manhã, eu falei... E saí correndo, aí chegava lá o meu patrão, Valesca, o que que tá acontecendo? Você nunca foi assim, hein? Chegou na semana, eu falei, seu Roberto, eu vou pedir minhas contas. Porque a gala já tava dando super certo. E aí ele falou assim, Valesca, você tem certeza disso? Eu falei, ó, só fala uma coisa pro senhor, se não der certo lá, o senhor me aceita de volta. E é muito bom, né, quando a gente vai, mas deixa a porta aberta pra poder retornar. Eu fui sincera com ele, eu falei, não tá, graças a Deus tô ganhando meu dinheirinho. Senhor Roberto, um beijo pro senhor. É verdade, eu já voltei lá no posto várias vezes pra gravar lá com ele. Obrigado. 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 Obrigado.